Então nós temos sempre que pegar essa plaquinha e ver qual direção nós devemos ir. Aí, mais escada. E finalmente chegamos no local dos metrôs mesmo, onde passam. Pronto, aí agora esperando o metrô. Pronto, então essa aqui foi toda a trajetória nossa. A gente acabou de sair de lá do... Estávamos tirando o Assurance Malady e agora estamos a caminho para tirar o NAS, que é o CPF canadense. Tchau!